O auditório do Hotel Máximos de Paraná ficou lotado para a 22ª Semana de Enfermagem de Rondônia. O evento estadual reuniu representantes de todas as cidades do estado, que trouxe este ano como tema Uma Voz para Liderar, com o lema Saúde para Todos. A gente está discutindo exatamente a questão dos avanços da profissão, o que nós precisamos refletir enquanto profissional e o principal, que é o retorno desse nosso trabalho para a sociedade, porque sempre o mais beneficiado é a sociedade. Se nós temos profissionais mais bem preparados, tecnicamente, politicamente, envolvidos nas questões sociais, nós vamos ter uma enfermagem mais forte e, consequentemente, uma prestação de serviço aos nossos pacientes, aos nossos clientes e à nossa sociedade de qualidade. Entre os temas abordados nas palestras foram uma nova competência para o enfermeiro, liderança na perspectiva de coaching, dimensionamento de pessoal de enfermagem, novos rumos para a enfermagem brasileira, além de outras mesas redondas e temas. A enfermagem sai daquele cenário que é só ambiente hospitalar e tem a área empreendedora. Eu sou a prova viva disso. Tenho uma empresa de home care aqui na cidade e agora, mais ou menos uns três anos, tenho um consultório de tratamento de feridas. que isso, para muitos profissionais, para muitas pessoas, acha que isso é impossível. O enfermeiro, ele está nesses campos, né? Então, a enfermagem, ela é muito vista como só dentro da área hospitalar. Mas a gente pode abranger aí muitas outras áreas. A enfermagem é uma profissão pautada no cuidar. São frequentes os estudos que correlacionam a rotina sobrecarregada e o alto grau de tensão vivenciado pelos profissionais da enfermagem. Mas, além desses problemas, eles buscam melhorias para a categoria, como também para a população. A semana de enfermagem, ela tem o propósito de promover conhecimento, promover ciência, trazer pesquisas mais atualizadas e também fazer com que os profissionais hajam uma integração maior, né? Entre, principalmente, os enfermeiros que são de municípios distantes ou municípios próximos. A intenção é promover o cuidado e discutir a qualidade de saúde dos pacientes, bem como se essa qualidade de saúde, ela não existir, venha refletir ela do ponto de vista científico. Obrigado. Obrigado.